Um homem tentou proteger o pai e uma irmã do ataque de um parente armado com um machado. Olha só, é outra ocorrência. Esse homem que tentou proteger os pais, a família, ele foi morto com um golpe na cabeça. Gente do céu. O caso foi registrado no córrego Tibuna, que é na zona rural de Novo Cruzeiro. Deixa eu chamar o Roberto Tomás, que está comigo aqui. Ei, Tomás, começou quente o balão geral. O Antônio falou lá de Padre Paraíso, violência de família, machado, morte. Você vai falar de Novo Cruzeiro, violência de família, machado, morte. Bom dia. Bom dia, Nico, para você e bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira. Nico, é isso mesmo. Esse homem, que é o autor de 33 anos de idade, segundo informações, ele batia boca com o pai e a irmã da vítima. Ao perceber que ele iria atacar, esse homem de 53 anos se armou com um pedaço de pau e chegou por trás, atingindo o autor no pescoço. Ao se defender, segundo o boletim de ocorrência, ali pelo ato até de sentir aquela pressão que iria ser golpeado, ele revidou rapidamente, atingindo a cabeça desse homem de 53 anos. O autor de 33 fugiu do local, a polícia foi chamada, prestou socorro para esse homem de 53 anos para o hospital de Teoflotone, mas no meio do trajeto, Nico, ele entrou em óbito e foi encaminhado para o IML de Teoflotone. A polícia, ainda em questão de procurar pistas e também saber da motivação desse crime, voltou a Novo Cruzeiro e lá na zona rural do Correio de Tiguna, conseguiu localizar o autor dentro da casa da mãe dele. Ele foi preso em flagrante e confirmou que foi ele, sim, que atingiu a cabeça do homem de 53 anos, tirando a vida do mesmo, porque ele tentou se defender no momento em que essa pessoa iria atacá-lo. Ele foi preso em flagrante, a arma do crime também foi levada, apreendida e encaminhada para a delegacia de Novo Cruzeiro para esclarecimento sobre esse caso dramático, Nico, no final de semana, lá em Novo Cruzeiro, um lugar orvodeiro que é o Correio de Tiguna, onde muitas pessoas de bem nunca, jamais tinham ouvido falar de uma questão de homicídio dessas maneiras, dessa maneira tão brutal como foi esse assassinato do final de semana. É, mesmo porque machado não é uma arma, né, Tomás, é uma ferramenta de trabalho, né, muito usual aí na região da zona rural, né, com as pessoas que trabalham no campo. Aí você começa a ver essas matanças com esse equipamento aí, aí assusta. Assusta, assusta a mim, assusta quem está mais perto da violência ainda, né, que é o povo da comunidade lá, né. É, Novo Cruzeiro, um abraço aí para o meu amigo Diego, delegado que assumiu recentemente lá da minha turma de direito aqui, formado em 2009, assumiu recentemente o Novo Cruzeiro e já deu de cara com esse inquérito pesado de homicídio, né, Tomás? Essa morte aí, terrível, morte macabra, né, Cruz Credo. Obrigado, viu, Roberto Almas, por sua informação.